Música Insistindo o Corinthians, ainda acreditando no gol de empate Cruzamento do Eberton Santos para a área, o desvio GOOOOOOOL Do Corinthians Bruno Bonfim Na marca de 34 minutos O garoto Bruno Bonfim se antecipou, chegou antes do Fernando Henrique Esperto para tocar para o gol, com um toque só Bruno Bonfim, deixa tudo igual, um para o Corinthians, um para o Fluminense Vai insistir Olha só o Corinthians chegando com o Newton, cruzamento GOOOOOOOL O do Corinthians Já liga rápido para o Acosta Chega para marcá-lo o Jonathans Acosta acha o espaço, cruza para o dentinho GOOOOOOOL 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 Dentinho do Corinthians E caiu praticamente Olha o desvio do William Toque GOOOOOOOL Do Corinthians Bruno Bonfim André Santos recebeu André Santos recebeu Tentou o toque na direita Olha o chute do Dentinho na trave GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Corinthians Perdeu a chance do chute, então trabalha com o Bóvio Cruzamento para a área, olha a chance do GOOOOOOOL 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 Dentinho Esse é uma atração do jogo Olha o cruzamento dele Bola boa GOOOOOOOL Dentinho De novo o dentinho do Corinthians Quando o Menezes quer que role a bola para o Lulinha Rolou, o Lulinha passou para o Herreira Olha o terceiro gol do Corinthians Olha o terceiro gol do Corinthians Dentinho de novo GOOOOOOOL Dentinho Eu digo o Rincón Carlos Alberto Achus passou a jogar a bola para a área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Do Dentinho Número 31 Vamos ver que era o número 8 e pronto Para o Rincón Pro Dentinho Condição legal pra fazer GOOOOOOOL Do Corinthians Claríssimo Passamento à frente A falta ali do Toninho A vantagem pro Dentinho Invadiu a área Vai marcar Tocou GOOOOOOOL Do Corinthians São 18 minutos Lá vem a bola do André Santos Subiu o Willian O toque de cabeça Em cima Marinha Tira o Daniel Olha a chanceira do Corinthians GOOOOOOOL Dentinho Dentinho Do Corinthians São Caetano marca Alessandro pro Elias Não dominou Herreira Topou Olha o gol Saiu o goleiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dentinho Outra vez o Acosta Tentou de primeira Posição do Dentinho É boa Ele encara o marcador Acosta vai passar Aqui na esquerda Trouxe pro pé direito A batida É bolaço No frangaço Do Giovanni GOOOOOOOL Do Corinthians Dentinho Eduardo Ramos na cobrança Lá vem a bola Ajudando ali atrás Tirou mal O zagueiro Dentinho GOOOOOOOL Do Corinthians Outra vez Dentinho Aí a cobrança Do Eduardo Ramos A bola vem alta Lá pro meio Dário Tocou o Herreiro Olha a sobra de bola Dentinho GOOOOOOOL Do Corinthians Dentinho Liga de novo Com o André Sancho O Corinthians Costura Lá vem cruzamento Falhou o zagueiro Dentinho Dominou a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Dentinho De novo Dentinho Bateu isso que eu tenho André Santos Bola pra dentro Dário Toque de cabeça GOOOOOOOL Dentinho Do Corinthians E se o Felipe não pega O Vinicius Tava pra fazer o gol Agora Dentinho Faz GOOOOOOOL Dentinho Do Corinthians Do Corinthians O Corinthians Ganha com o André Santos Cabeça Cabeça Dentinho Vai marcar GOOOOOOOL 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 Do Corinthians GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL Gol do Corinthians Douglas, outra vez para dentro da área Olha a cabeçada para o gol Tentinho do Corinthians Bate a falta André Gol, dentinho do Corinthians Cruzamento para a área, tentou o Souza Olha a chance do Corinthians Dentinho Gol, dentinho do Corinthians Esse 2002 deu o Corinthians também Posição legal, posição legal de Zubandeira Gol, dentinho do Corinthians Lembrança boa para cada lado Olha o Jorge Henrique tentando o lance Tocou dentro da área, posição normal, dentinho Dominou, bateu Gol Gol, dentinho do Corinthians Douglas, Ronaldo, recebeu, levou para pé direito Tocou para o Cristian, arrumou para o dentinho Gol Do Timão Ronaldo foi para cima, passou pelo Wallace Se meteu dentro da área Boa bola, dentinho Gol, gol, gol do Corinthians Um golaço do Dentinho Na disputa pela bola, ela foi ajeitada para o Boquita Meteu na esquerda No chute, o desvio Gol Gol Dentinho para o Corinthians Vai Dentinho para a cobrança Autorizado Partiu Dentinho, bateu O Castilho, o Castilho, o Dentinho Então é gol O Corinthians Olha o Souza Boa bola para o Elia Chegou com o perigo Cruzamento O Levou de parte Gol Dentinho Do Corinthians Levou para o pé esquerdo Fez o cruzamento O Jorge Henrique Ajeitou para o Dentinho Gol Dentinho Do Corinthians Fred Ronaldo domina na entrada da área Deu tempo ali para a chegada do Dentinho Vai marcar Gol Do Corinthians Dentinho Camisa 31 Boquita vem, trabalhou Tocou no Dentinho Dentinho dominou Tentou o drible Lindo corte do Dentinho Bateu Gol Gol Do Corinthians Olha o Ronaldo Dominou Invadiu a área Tentou o cruzamento Bola boa Para o Dentinho Tocou na trave Voltou para ele Gol Dentinho Dentinho Do Corinthians Dentinho Alessandro Devolveu para o Dentinho Grande lance Para o Corinthians Para sair o gol Para sair o gol 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 Do Corinthians Dentinho Ainda com ele Conseguiu levantar Olha o toque Gol Dentinho Dentinho Para o Corinthians Para o ataca O Corinthians Na esquerda Jorge Henrique Evita Sai de limão Na proteste Bem Voltou na ponta Ajeitou para o Dentinho Levou para a grandeira Preparou o chute Fez a vida Atenção com a direita Armou Bateu Para o gol Olha o gol Isso aqui é futebol Gol Do Corinthians Totimão Gol Laço Dentinho Dentinho Gol Laço Do Timão Inverte o lado Trabalha com o Roberto Carlos Faz a transição O Roberto Bota por dentro Escapa do primeiro Trabalhou com o Ronaldo Ronaldo de pé direito Enfiou Para o Dentinho Para fazer o gol Do Corinthians Gol Do Corinthians Dentinho Buscou o Dentinho Combate do William Elias leva bem o lance Dentinho corre pela direita Vai Elias Dentinho Invadiu a área Gol Gol Do Corinthians Dentinho Camisa 17 Aos 3 minutos Do segundo tempo Do campeonato paulista Aliás o Galeano Volante que jogou no Palmeiras Ex-jogador do clube Também foi convidado E acertou Vai fazer parte da comissão técnica Do Palmeiras Olha a bola para o Dentinho Invadiu a área Saiu goleiro Ele tocou Gol Do Corinthians Dentinho Aos 32 minutos Do segundo tempo Tira aí Roberto Carlos Vai passar Já passou Bola para ele Chegou no fundo Lá vem a batida Bola toca no Zagano Olha a sobra Gol Do Corinthians Dentinho Dentinho Cabe o tiro Alessandro vai passando Lá na direita Bola para ele Chegou no fundo Quem é que cruza Rogério A bola vai passando O toque Dentinho Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Dentinho Na marca Dos 32 minutos Pode aquiscar o chute Melhor ainda Para o Bruno César O passe no meio Para o Elias Jorou para o Dentinho Bateu para o gol 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 Dentinho Do Corinthians Para trás ali Com o Roberto Carlos Tem o Jorge Henrique Lá na esquerda Ele preferiu voltar No Bruno César Tocou para trás Dentinho Abatido Desvio Gol Gol Do Corinthians Dentinho Moraes na frente E Edson Recebeu Limpou Jogou de lado Para o Moraes Vem cruzamento Olha o domínio Dentinho Que braço Gol 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 Do Corinthians L De Dentinho 28 no segundo tempo Bruno César Rolando a bibola E Edson Vai pela direita Ele se aproximou Rolou Pintou o terceiro Tocou Dentinho Vem do outro lado Gol Do Corinthians É dele É de Dentinho O Tite chamando ali O Paulo Que é o Paulinho Deve ser o homem Para jogar aqui na direita Bateu para o gol O Dentinho Do Corinthians Arriscou de fora da área E também pegou Engenho na bola Com espaço Girou Bateu Para o fundo do gol E aí E aí O E aí Obrigado.